Deus de aliança é Eu vim te procurar Deus que desde o ventre me escolheu É preciso ter a tua intervenção Para a minha vida melhorar É preciso ter a tua intervenção Para esse problema acabar Só foi preciso uma palavra Para o Lázaro reviver Olha para os meus irmãos Estão a chorar pensando que eu vou morrer Tudo porque o doutor lhes falou Que a minha doença não tem cura Só que eu confio em teu Jesus Para me salvares Tão como a mulher com flúso de sangue Vou tocar tuas vestes Deus de promessa é Deus de filipidez é Deus de milagres é Deus que desde o ventre me escolheu Eu te aclamarei Tô a ligar e é Não tô a tabibir e é Eu te aclamarei e é Aba me atende e sou eu Tô a pedir e é Aba é, Aba é Aba é minha fonte da graça Aba me tira vergonha Aba é a fonte das soluções Aba é, Aba é Aba me sinto cansado Aba olha só para mim Aba vem me ajudar Sozinho eu não vou conseguir Aba é, Aba é Aba é, Aba é Aba é, Aba é Me respondeu é Tirou minha vergonha Destruiu minha tristeza E trouxe alegria Eu que não merecia Cumpriu suas promessas Me fez como Abraão Eu chorava muito Aba é, Aba é Aba é, Aba é Aba é, Aba é Me respondeu é Tirou minha vergonha Destruiu minha tristeza Me trouxe alegria Eu que não merecia Cumpriu suas promessas Me fez como Aba é Aba é, Aba é Eu chorava muito Papataz aonde Tirou minha vergonha Destruiu minha tristeza Me trouxe alegria Eu que não merecia Cumpriu suas promessas Cumpriu suas promessas Me fez como Abraão Eu chorava muito Papataz aonde Aba é, Aba é 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 Me respondeu é Tirou minha vergonha Destruiu minha tristeza Me trouxe alegria Eu que não merecia Cumpriu suas promessas Me fez como Abraão Eu chorava muito Papas das aonde Abaê, Abaê Abaê, Abaê Abaê, Abaê Me fez como eu